Galera, eu tô aqui no início do vídeo pra pedir pra vocês deixarem o like, que é muito importante Tem um desafio pra vocês deixarem o like em menos de 5 segundos Será que vocês conseguem? Então vamos lá É 1, é 2, é 3, é 4, é 5 Comenta quem conseguiu e lembrando que eu faço live todos os dias Já tem crédito, o link tá na descrição Então vai lá, me segue, que é muito importante Se você for novo aqui no canal, se inscreve aí, ativa o sininho E lembrando, tem um desafio pra você Quem acerta que palavra tá escrita aqui, que frase tá escrita aqui Comentar aí embaixo, eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário, fechou? Então vamos pro vídeo que tá muito da hora E comenta aí, ó, quem acertar Até a Galinha tá olhando, olha só Quem acertar, eu vou dar um coraçãozinho no comentário, fechou? Então é isso, galera, vamos pro vídeo que tá épico E aí, Zé Pequeno E aí, Zé Grande Olha só, a gente vai fazer aquele furto lá Naquela, tal daquela Mamãe Noel lá Aquela Mamãe Noel, aquela gostosa Opa, olha Não fala dele Isso aí que tá cheio de presente lá Isso aí, isso aí, o Papai Noel Deixou tudo por lá E agora a gente pode chegar lá e largar tudo pra nós, hein Mal sabia ele que aquele corno Vai perder tudo, eu acho Olha, não, chama o Papai Noel de corno, cara Ele não é isso Ele é um cara legal Ele fica fazendo aquele Ho, ho, ho Pra mim não fala isso não Vou pegar minha arma aqui, vou dar um tiro na cabeça do Deus Olha só, essa arma que você tem Foi ele que lhe deu de aniversário De Natal Eu não sei o que ele faz Ele não ganha presente não, porque eu fui um garoto mal Olha só Você fica quieto, tá? Você não faz coisa errada porque você parece comigo E aí vai acabar que eu vou ficar sem nada Tá, tá, tá legal Tá legal Mas qual vai ser a minha porcentagem nesse tudo aí Que eu vou ganhar? Meio a meio Meio a meio a... Então tá bom Tá ok Tá ok Show Vamos que vamos Vamos chamar a Gang Show Yeah Ai, ai Esse televisão não tá passando nada Ai, caramba Nossa, meu Deus Ai, eu tô muito melpa Eu tô ficando muito velha Pra esse tipo de coisa, gente Ai, caramba Será que eu guardei as minhas joias? Ai, esses presentes aqui Mas os presentes não foram entregues Porque foram pra crianças malvadas, né? Ai, cadê a lista? Perdi a lista de criança malvada Ai, tinha tal de dizer Você é pequeno Você é grande Ah, ah, ah Ah, aproveitar como o meu amorzinho Noel saiu E vou aqui Ah, eu queria fazer tanto leite com biscoito pra ele Mas acabei de mudar pra essa casa Então não chegou a minha cozinha nova Ai, será que com magia E se eu chamar os meus gnomos O meu elfo pra fazer Ai, não Eu vou esperar que ele chegue, né? Porque provavelmente ele deve voltar com biscoito Com leite Que essas criancinhas deixam pra ele Ai, ai, ai E aquelas meias também Nossa, teve dia que ele pegou uma meia aqui Meu Deus, tava podre Jesus Ai, mas o que tem dentro desse presente? Eu nem lembro o que os elfos fizeram Ai, tá bom Vou pagar Ver as coisas do saco Acho que é bom colocar esse presente no saco, né? Antes que alguém venha aqui E veja tudo isso Ai, mas esse presente aqui é grande demais Não vai caber não Ai, ai, tá legal Eu vou pegar esse presentinho aqui Que é minha caixinha de joia Isso Guarda aí minha caixinha de joia aqui dentro, né? Vai que alguém vê E rouba Nossa, não pode roubar não Isso que eu ganhei da minha Tata-tata-tata-tata-tata-tara-vó Isso é louco Passou de geração em geração Ai, essa televisão não pega Tá sem luz Aqui na minha casa Esse abajur aqui é tudo fake Tudo Ai É energia solar Ai, meu Deus Eu preciso falar com o Noel Trocar de televisão Aguento mais isso Ai, tô com sono Ai, tô com sono Mas aqui não tem nem cama Não chegou a cama ainda Ai Sai de cima do sofá Acho que eu vou Eu acho que eu vou dormir aqui um pouquinho no sofá Sai aqui Ai, tá morrendo de sono Ai 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 Ah Ah Quem, 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 quem são vocês? E aí Eu sou só pequeno e não sou grande Ah Não é pequeno e não sou grande? Ah, vocês estão lá na lista Então Passa os presentes, tá ligado? Que a gente vai entrar Não, posso não Não posso Eu tenho que dar pra esquecer Pode sim, Manuel Passa o presente Eu acabo a sua vida Não Não, por favor Não faz isso Eu vou fazer isso Olha, olha só A gente tá de olho aqui Se aquele velho da barriga grande chegar aqui Acabou pra você, tá? Não Então Me passa os presentes É sério Eu não posso É claro que você pode Não chora Não chora Vamos conversar, você pode ser um garotinho do bem Eu não sou garoto do bem? Eu não sou garoto do bem Eu sou do bem pra lutar pro mal Eu já sei Eu posso arrumar um banco pra vocês assaltarem Não, eu quero os presentes Não, eu quero os presentes no Natal É Natal Não Tempo de roubar banco Você não tem mãe não? Ele tá me deixando com os efeitos loucos Tá saindo algumas coisas de mim Parece que eu tô no carnaval Tá saindo umas purpurinas Eu não tô entendendo nada que tá acontecendo Esse relógio tá cada vez mais louco Será que é por causa do Natal? E ele tá tentando piscar? Eu acho que não é não, hein? Ou é? Não sei, tá? Mas depois que eu ganhei esse relógio Só acontece loucuras na minha vida E até agora eu não ganhei presente nenhum, né? Eu sou uma ótima pessoa Eu tô ajudando todo mundo sempre E nada deu Papai Noel veio me ajudar E me dar presente também, né? Ah, será que é porque eu tô mais velho? Aí, sei lá Eles não consideram Não sei Porque eu sou mais novo E fala Deve ser isso, né? Eu acho que é Ah, mas não tem nada a ver Toda criança Todo mundo merece ganhar presente no Natal Não só porque é criança ou não Ah Eu tô triste Mas ao mesmo tempo Eu tô assistindo Estão tendo um presentimento ruim por aqui Sei lá Parece que O Homem-Nitix tá me indicando Que tá acontecendo alguma coisa de perigoso Por aqui, nessa região Ai, caraca Ai, meu alvo, por favor Eu tô ouvindo voz Tá bom, cair Pera aí Aqui nessa casa Ai, caraca Pera aí Deixa eu ver o que tá acontecendo Ih, tem ladrões aqui Eles vão querer me bater Ah, pera Calma aí, moça Eu já tô indo Aí Ai Sacou Sacou Ah Pera Beleza Ai, você me matou Calma Calma, calma Aí Pronto Muito obrigado Calma Calma Tudo, tudo, tudo tá normal Quem é você? Quem é você? Tá, eu não posso falar quem eu sou Eu só sei que eu sou alguém, tá? Não precisa saber quem eu sou É Pelo que eu entendi Você quer ganhar uma bicicleta, né? Quê? Eu não sei quem é você Quê? Como que você sabe que sou eu? É, aqui pra você Pra ter me ajudado Tá, muito obrigado Obrigado, velho Obrigado, velho Tá bom Agora, se você Me dá licença Eu só vou ganhar isso mesmo? É, só isso mesmo Só o ver natal Praticamente Nada Não vou ganhar mais nada Você tá exigente demais Você não foi um bom garoto esse ano Eu vi que você anda brigando muito com sua pri Tá bom, então Eu vou chamar aqui os ladrões tudo de volta Tá, pra ali me sequestrar Ah, eles vão voltar ali Eles morreram Não? É, tem uma gangue lá na esquina Ah, tá bom Pode chamar O meu, meu, é O meu marido É Noel É, já tá Voltando pra casa Ah, mas só mais um presente, vai Eu mereço Pelo menos Ah, tá bom O meu sonho era ganhar alguma coisa da mamãe Não, eu, ah, tô triste Meu natal não terá Olha, eu vou te dar uma coisa Que você precisa O quê? Caso, às vezes, o seu chaman não funcionar Você pode pegar essas guiadas Ah, não quero isso, não E meus heróis funcionam Tudo certo Não tem por que não funcionar Ah, então realmente você tem herói É, eu não deveria ter falado isso Ah, mas eu não tenho problema Eu não tenho problema Eu falar isso pra você, né Eu acho bem Eu conheço você Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Como é que você sabe Ah, você sabe o nome de todo mundo É normal isso Eu vou dar um presente pra você Toma Não Uma cabeça de monstro Não Ah, você é muito chato, cara Pelo amor de Deus Ah, você poderia agradecer De uma forma normal De um humano, né Sai, sai da minha casa Rocha Ah, só se eu te peço uma coisa Continue assim Salvando as pessoas Que você vai longe Você deveria Sei lá Agradecer da forma que qualquer humano Deveria aceitar Muito obrigada Ah, obrigado pelo beijo É isso que eu precisava mesmo Ah, não te dê O que? Safado Olha, o não é alvará na sua casa Ah, é porque É meu sonho de criança É, eu sempre tive um sonho de De ganhar um beijo Você tá passando através da porta Como é isso? É possível Ah, não sei Olha só Obrigado Valeu pro meu seninho aí Eu realizei meu sonho de criança Mamãe Noel Vai embora Sai da minha casa Fala pra todo mundo Que ela traiu o papai Noel comigo Sai Ih, melhor natal do mundo Tá Ih, caraca Agora Vai ser difícil pra alguém acreditar Que eu salvei a mamãe Noel Que eu ganhei um presente dela Ou não, né Já que eu sou um herói Todo mundo tá acreditando No que eu faço agora mesmo, né Ai, ai Eu sou um herói